Você vai à ginecologista, ela pede um ultrassom, você faz e vem lá no relatório, cisto de 2 centímetros no ovário esquerdo, você fica assustada. O que quer dizer esse cisto aí? É perigoso? É benigno? É maligno? Vamos explicar isso devagarinho. Para isso vamos lembrar da anatomia. Eu tenho aqui desse lado um ovário, um lado direito, outro do lado esquerdo. No meio de tudo eu tenho quem? O útero. E o que liga o ovário ao útero? São as tubas, de um lado e de outro. O óvulo é produzido onde? O óvulo é produzido no interior do ovário, dos ovários. E aí ele migra pela tuba e cai dentro do útero. Ele pode ser fecundado no interior da tuba ou não. Se for fecundado, o embrião vai ser implantado na cavidade uterina. Se não for fecundado, ele vai ser eliminado na menstruação. Muito bem. Então o óvulo é uma preciosidade para o ovário e para a humanidade, claro. Por isso o ovário protege o óvulo da melhor forma possível. Qual foi a melhor forma que ele achou para fazer isso? É fazer um saquinho chamado folículo. E nesse saquinho tem um líquido e esse líquido nutre, alimenta o óvulo. Então aqui surge um saquinho no interior do qual está o óvulo. Quando chega na época da menstruação, mais ou menos na metade do ciclo, o óvulo tem que ser jogado para a tuba. Ele tem que ir para cá depois de parar no útero. Aí o folículo faz o quê? O folículo se rompe, libera aquele óvulo que ficou muito bem nutrido naquele tempo todo. E aí ele vem parar aqui no interior do útero. Então o folículo é um saquinho que faz parte de toda a anatomia e da fisiologia do ovário. O que acontece às vezes, por uma razão qualquer, esse folículo não arrebenta. Ele mantém o óvulo lá dentro e ele fica crescendo porque vai se juntando mais líquido. E isso vai crescendo. Só que o ovário, os ovários ficam aqui no canto da cavidade pélvica e eles não dão sintoma. Não é alguma coisa pequena crescendo no ovário, a mulher não nota. É diferente do que cresce no útero, que aí às vezes dá dor, que provoca sangramento uterino, menstruações longas. No ovário não, não provoca sintoma normalmente. E ele tem uma grande liberdade de crescer. E muitas vezes vai crescendo e como ele não esbarra em nenhum outro órgão importante ali embaixo, ele pode atingir dimensões até assustadoras. Eu já vi cistos de ovário de 30, 40 centímetros, que nada mais são do que aquele foliculozinho pequenininho, microscópico, quase que foi crescendo, 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 formou uma membrana em volta e vai provocar sintomas aí sim. Sintomas vagos, por isso é que eles conseguem crescer muito. Pouco de peso, umas alterações intestinais, que não são muito significativas. Esses folículos, esses sacos cheios de líquido, são os cistos de ovário. O que se faz com eles? Nada, quase sempre. Você volta ao ginecologista, mostra e fala, deixa isso, isso é funcional, eles falam. Ele fez parte daquela formação dos folículos que mantinham os ovários ali. E a maioria deles desaparece silenciosamente. A mulher nem fica sabendo que teve um cisto de ovário. Nós temos os cistos que vão crescendo, crescendo e que não são resolvidos espontaneamente. São esses cistos que aparecem muitas vezes nos ultrassomos. A maioria imensa deles, eles nascem benignos e morrem benignos. Podem até causar desconforto, mas são benignos. Às vezes, quando são pequenos, o tratamento hormonal resolve o problema. Os cistos maiores, muitas vezes, precisam de cirurgia. Ah, mas se operar, se é uma coisa benigna? Às vezes, precisa. Por quê? À medida que ele vai crescendo, ele pode torcer. Ele pode torcer e, com isso, estrangula o cisto. E aí, as paredes do cisto não recebem sangue mais. E aí, você pode ter a rotura do cisto. O cisto pode romper, pode sangrar, porque ele está ali torcido. E aí, isso significa uma cirurgia de urgência. Normalmente, cistos de ovário não requerem tratamentos especializados. A maioria deles, a quase totalidade deles, nasce benigno e morre benigno. Ah, mas não pode se transformar em câncer? Pode, pode. É raro, mas pode. O que acontece para ele se transformar em câncer? Ele sofreu uma transformação maligna, geralmente nas paredes aqui, e começa a ter um crescimento, uma massa começa a crescer aqui. Então, quando você faz o ultrassom, nesses casos, aparece o cisto com aquele conteúdo líquido, mas tem uma massa que é sólida dentro, é um tecido sólido. Então, nesses casos, são obrigatoriamente cirúrgicos, claro. Mas eles representam, os tumores malignos de ovário que crescem nos cistos, eles representam um pequeno número comparado com um número enorme de cistos benignos, que vão ser benignos para sempre. Quem é que tem que avaliar isso? É o ginecologista ou o ginecologista. Eles é que tem que avaliar as características do cisto, e na maioria enorme, imensa das vezes, ele vai te dizer, deixa isso quieto, não faça nada, vamos repetindo esses ultrassons para ver se acontece alguma mudança. Mas por enquanto não há necessidade. Se você gosta de conteúdos de saúde como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.